Gente do céu, socorro! Olha só onde eu tô. Tô aqui fazendo comida na chuva. Isso aí você já sabe que eu faço comida na chuva, né? Só deu tempo de armar... Nem deu tempo de armar barraca, né? Porque tá chovendo o Paraná inteirinho. Meu pão tá ali, ó. Aí o que que acontece? Eu comprei essa carne lá em Santa Catarina, então eu tenho que fazer antes que estrague. Então eu já tô fazendo agora, porque amanhã pode jogar fora se eu não fizer. Aí eu tô fazendo pra me comer. Mas tá caindo o mundo. Tá muito perigoso, gente. Essa estrada tá muito perigoso. Nossa, tudo escuro. Chuva, chuva, chuva aqui. É de andar 60 por hora mesmo e olha lá. Tão perigoso que tá. Não, né? Eu nem conto pra vocês. Eu tive que levar a Belinha pra fazer xixi debaixo da carreta. Nós tivemos ali assim, ó. Porque não tem lugar pra ela fazer xixi. Aí se eu botar ela na chuva aqui, ela não faz. Então eu tive que levar ela ali, ó. Entra na roda ali, o step. Pra ela fazer xixi ali debaixo. Aí eu tive que ir ali com ela, né? Que quase que não dá. Quase assim, o dia inteiro não tinha lugar pra parar pra ela fazer xixi. Belinha, conta pras pessoas que tu teve que fazer xixi debaixo da carreta, minha filha. Esse aqui é o pão com carne da mamãe, que ela só tá de olho. Que eu trouxe até pra comer aqui dentro, né? Porque na rua ali não dá. Tem muita água. Não dá. Daqui a pouco eu vou morrer afogada ali dentro da rua. Não tem condições, Belinha. Lentinhos, para tudo. Que frio. Agora que eu consegui tirar a blusa um pouquinho. Porque ontem lá no Paraná, gente, tava muito perigoso. Demais, demais mesmo. E a chuva deixa muito perigoso. E a minha carga tá leve. Então o perigo, tipo, redobra mesmo. Aí, gente, ó. Vocês pedem pra ver minha barriguinha. E aí eu não posso mostrar ainda. Que eu ainda tô com a cinta. Então eu não posso tirar. Demorar uns 30 dias pra tirar. Então, tipo, tem que ficar bem certinho. Aí daqui uns 30 dias, mais ou menos, aí eu posso tirar ela. Eu já posso ficar mais à vontade. E, gente, eu parei aqui, né? Pra andar um pouquinho também. Porque eu não posso só ficar sentada, né? Tem que dar uma relaxada. Pegar um cafezinho, seguir viagem. Tipo, ó, eu não tava nem conseguindo parar pra tomar café. Aí agora é só o ouro. Daqui pra frente só vai sentar e vai ficar bom. Tem até um negócio de fazer academia aqui. Mas esses negócios não prestam. Eu não gosto. É muito ruim. Então eu vou botar a blusa de novo. Ô, gente, pra vocês terem ideia da chuva que tava ontem. Lá perto, eu acho, de Jaguariaíva. Uma coisa assim. Tinha, tipo, caiu o acostamento assim. E fez uma poça gigante. E lá, tipo, tem umas casas, né? Tem umas casas que tinha um... Eu acho que foi sete patos arredor daquele pato mesmo. E os patos nadando na poça, né? A coisa mais engraçada do mundo. E os carros tinham que desviar assim, ó. E os patos tudo ali nadando. Só pra vocês verem da chuvarada que tava ontem, né? Achei engraçadíssimo a hora que eu vi aquilo. Gente, ó. A Belinha vem aí pra contar pra vocês que nós só tá medindo a febre. Até a Belinha mediu a febre. Tudo quanto é lugar que a gente vai, eles querem medir a nossa febre. Meu Deus. Ó, vocês também estão assim? Só medindo a febre nos lugares que vocês vai? Ó, e vem, ó. Desculpa, Belinha. Só tá medindo a febre. Não, é muita fiscalização por causa desse negócio de vírus. Então, todos os lugares que a gente tem, tem que medir a febre. Todos. Passou, mede a febre. Entra no mercado, mede a febre. Sai da padaria, mede a febre. Passa na fronteira, mede a febre. Meu Deus. Meu Deus. Se eu pegar a febre, eu não volto pra casa. Já paro no primeiro supermercado, eu já não desço mais. Né, Belinha? Agora tá na hora de nós ir, né? Então tá, gente. Beijos. Tem mais, tem a próxima. Próxima medida de febre. Ui, bota a blusa, porque tá frio. Uuuh.